Já pensou em disputar um campeonato onde você é o técnico e pode gerenciar todo o seu time num formato de modo carreira totalmente online? Agora com o Ultimate Liga, tudo isso é possível. Pra mais informações, basta acessar o link de WhatsApp na descrição. Yeah! Fala rapaziada, Linker na área, trazendo mais um vídeo aqui pro canal, cara. E mais um vídeo louco pra caramba, velho. Espero que vocês estejam bem, que tenham comido bastante aí no Natal, provavelmente engordou todo mundo uns 5kg pelo menos, mas calma que ainda tá vindo um Réveillon, né mano? Então se liga só, pro vídeo de hoje aqui a gente vai mostrar aqui a forma mais fácil de resolver o DME aqui do ídolo Raul. Eu falei pra vocês que ia trazer, só que eu acabei não trazendo. E essa resolução que eu vou mostrar pra vocês, hein rapaziada? Sai em torno de 1.700.000 coins. E lá no finalzinho do vídeo, depois de mostrar todas as resoluções aqui de uma forma bem rápida, eu vou falar pra vocês então, se vale a pena ou não fazer essa fera aqui. Vocês estão vendo que os números dele aí são absurdos, né cara? Corre 88, chuta 92, 82 de passe, 90 de drible. Então o cara tem tudo aí pra ser um bom jogador, um bom atacante, um bom SA, um bom MEI razoável, né? 82 de passe não é tão bom pra MEI. Mas tem tudo pra ser um cara aí muito foda. Lembrando aqui que todas as resoluções que eu passar aqui pra vocês, rapaziada, vocês podem copiar porque é sem lealdade, tranquilo? E outra coisa aí também, jogadores que estão presentes nesse DME, podem aí ser uma chance pra vocês fazerem uma trade. Então se você por acaso quer fazer trade, dá uma olhadinha nos jogadores que vão aparecer nesses DMEs, que provavelmente aí você pode conseguir fazer uma trade com ele. Lembra aí também que esse DME pode ter alguma variação de valor pra mais ou pra menos. Esse DME, rapaziada, sai mais barato um pouquinho no Xbox e no PC ele sai bem caro. No PC sai por volta aí dos 2 milhões. Então sem enrolar, bora pra essa parada. Galera, bora lá então. Pro primeiro aqui, velho, começo humilde, tem que ter 11 jogadores bronze e 11 jogadores bronze raro. Então você tá ligado que sempre sai esse tipo de DME, cara? Comece a estocar a cara bronze aí no seu time. Comece a estocar a cara bronze aí no seu clube raro. De uma liga só, de duas ligas, de umas ligas mais conhecidas. Porque quando sai o DME aqui, velho, esses jogadores bronze aí que normalmente saem alguns 200 coins, vão valer aí 1800 coins. Então você vai ganhar demais já num jogador. O eneco bronze mais barato tá aparecendo aí na tela. Vocês podem copiar de boa que vai funcionar tranquilamente. Próximo DME aqui, meus manos, é talento em ascensão. A gente tem que ter exatamente 11 jogadores prata raro. Da mesma forma do passado aí, o DME mais barato, a resolução mais barata vai tá aparecendo aí na tela. E você tá ligado que sempre perde isso aqui nos DMEs, velho. Então estoca aí também no seu clube jogadores prata raro. Você pode tentar fazer um E3 de momento aí com jogadores prata raro. Só que eu acho que vai ser um pouco mais difícil, mas talvez você ainda consiga. No próximo aqui agora, na Internacional, começando a dar uma melhorada nos packs, pacote elétrico de jogadores raros, esse já é da hora. A gente precisa exatamente de jogadores ouro, raro, 9 e 2 e seleção da semana em troçamento, 70. Vai tá aparecendo aí então o elenco mais barato no momento pra resolver esse DME sem lealdade. E pra esse aqui não tem nada tão específico assim pra eu passar uma dica da hora pra vocês. Só esses jogadores aí mesmo. Esses jogadores que estão aparecendo aí na tela, velho, provavelmente você consegue fazer uma trade com eles aí porque o pessoal usa muito aí esses jogadores pra fazer esse DME aí então. Aqui, rapaziada, a gente precisa de um ídolo, né? Provavelmente você vai conseguir comprar aí qualquer um que você colocar aqui vai funcionar. O valor mais barato de um ídolo aí, se eu não me engano, tá entre 600 e 650 mil coins. Então você tenta sniper lá ou tenta pegar no leilão o mais barato possível. Aqui já, rapaziada, é uma classificação geral 83 onde a gente precisa de dois jogadores da seleção da semana e a classificação geral 83. Por isso que eu indico bastante vocês a pegarem aqueles jogadores lá da seleção da semana, né? 82, 83, 84 num preço mais acessível porque sempre solicita nesse DME aí desse tipo e os jogadores de classificação geral 83 podem até estar valorizados um pouquinho alguns. Só que o que acontece? Como esse DME aqui é um DME de valor muito alto não é todo mundo que faz, né? Então você vai conseguir fazer sim bem com alguns mesmo. Da mesma forma que o classificação geral 83, esse aqui é a única coisa que muda que a classificação geral é 84 e vai estar aparecendo aí pra vocês a resolução mais em conta nesse momento sem lealdade. Apesa aqui agora um elenco com classificação geral 85 precisa de dois jogadores da seleção da semana e a classificação geral 85, velhos. Dá uma olhadinha aí porque, meus amigos, esse é o elenco mais barato e lembra também se o mercado estiver em baixa, velho. É uma boa dica comprar jogador 84, 85, 86, 87, 88. Por quê, velho? Porque o mercado está em baixa agora e provavelmente essa semana deve vir um novo DME de Icon. Tá aí, rapaziada. O elenco mais barato de classificação geral 86 precisando aí também de dois jogadores da seleção da semana e a única coisa que muda aí para os anteriores é essa classificação. Se você quer fazer esse aí dá pausa e copia o nome dessas feiras. É DME que não acaba mais e esse aqui agora tem uma pequena mudança, né? No entrosamento a classificação geral 87 precisa de só um jogador da seleção da semana. Então esse aqui tende a ser mais de boa de fazer por causa do entrosamento. E esse aqui agora, rapaziada o elenco com classificação 88 só precisa disso, né? Só isso é uma classificação geral 88 tem cara aí que joga o FIFA inteiro não consegue fazer uma classificação geral 88 e esse quer que dá um 88 aqui, mano. Então é isso aí, rapaziada o time mais barato é esse que está aparecendo aí na tela é um negócio que é louco pra caramba. Galera, vamos lá então agora, cara para comparação se vale a pena ou não ele sai 1 milhão e 700 lá, né? Vamos dar uma olhadinha aqui quanto que é o mais barato dele para a gente saber aqui quanto está saindo vamos ver aqui 2 milhões e 200 2 milhões e 80 aqui o mais barato 2 milhões e 99 deixa eu diminuir um pouco aqui para a gente não ficar procurando demais, né, mano? 2 milhões e 80 mais barato 2 milhões e 71 2 milhões e 80 mesmo mais barato é isso aí o mais barato é 2 milhões e 80 e ninguém está pagando, cara então lá você vai pagar 1 milhão e 700 para fazer ele ali quase 400 cara de diferença vamos dar uma olhadinha aqui no lance, né? quanto está saindo se tem alguém tentando fazer esse aqui 2 milhões e 25 ninguém está dando lance então eu acredito que a galera aí não quer pagar os 2 milhões nele não e lá ele é 1 milhão e 700 então vamos lá rapaziada para essa análise aqui como sempre eu tento indicar para vocês é o máximo testar antes então se por acaso você quiser jogar com ele antes faz o DME de empréstimo aí se eu não me engano ele está 40k o de empréstimo e você que vai ver esse vídeo e quer fazer o de empréstimo eu vou colocar a resolução lá no meu Instagram beleza? a resolução mais barata sem nealdade lá no meu Instagram você faz e joga lá ele vem com 20 jogos você vai ter oportunidade de testar aí saber se ele é bom ou não ou até mesmo jogar com o ídolo aí no seu time, né? a Weekend League que está chegando por 40k, mano talvez ele pode te dar um desempenho melhor aí e você pode testar ele aí também ver se ele é bom então isso vale a pena fazer, velho por 400k, mano eu acredito que se você faz aí o de empréstimo gosta dele e fala cara, esse aqui vai ser meu atacante ou meu na posição que você for usar ele pro resto do FIFA aí beleza, velho mas é muita grana num jogador inegociável né? você tem que lembrar, velho que de uma hora ele pode parar de render do nada você não curtir mais ele vai ser 1.700.000 coins no banco, né, cara? é muito dinheiro aí então tem que ser um negócio assim, bem em certeza e não é todo mundo que tem essa grana aí pra resolver esse DME, né, mano? então tá aí cerca de 350.000 de diferença é uma diferença bem razoável, né? é... 300.000 aí eu acredito que se você usar o de empréstimo e gostar dele e falar vou usar até o final do FIFA vale a pena fazer, mano vamos dar uma olhada nos status dele aqui ele chuta de esquerda só que ele tem 4 pernas ruins 4 fintas tem 1.80m e aqui nos atributos o cabeceiro dele é 96 muito bom pra quem tem ali só 1.80m e ele tem também vamos ver ali a impulsão 91 então o cabeceiro dele mesmo não sendo um jogador tão alto é muito bom você pode ver ali que a agilidade dele também é muito boa por isso esse valor todo o cruzamento ali é a única coisa que peca finalização 96 força de chute 87 chute longe 88, né? e o fôlego ali que é muito importante também nesse FIFA 88 então, rapaziada eu acho que tem tudo aí pra ser um bom atacante se por acaso você gosta aí do estilo dele fizer por empréstimo e gostar eu acredito que vale sim a pena fazer porque ele tem um jeito de ser muito bom então o vídeo foi isso aí, rapaziada se você gostou deixa o seu like se não é inscrito ainda no nosso canal curtir o nosso conteúdo se inscreve ativa o sininho pra ser notificado sempre que tiver vídeo novo a gente tem pelo menos um vídeo por dia 18 horas de Brasília 22 lá em Portugal e é nóis se por acaso você fez essa fera deixa nos comentários e é isso aí se por acaso você não fez não tem coins a gente pode tentar te ajudar a ir lá no grupo patrocinado a chegar pelo menos perto desse valor aí tranquilão se você quer participar do nosso grupo a gente tem dicas diárias de trade o link tá aí na descrição apoia-se é só fazer o cadastro depois eu mando um e-mail com o restante das informações é nóis então um ótimo dia tamo junto aquele abraço e eu fui